Bom dia, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês dormiram bem, passaram a noite bem, se alimentaram? Já tomou aquele café gostoso que a mamãe faz? O papai, a vovó, a titia? Que gostoso, não é? Agora, a gente vai cantar uma música bem legal, que a gente gostou de cantar lá na C, tá bom? Sabe aquela música assim? Lá no circo tem um urso, uau, ele anda de lambreta, tem um cachorro que faz uma careta, é, um elefante que brinca de ioiô, Ficou, e uma girafa que o borde faz? Ficou, e o que falta? Só falta o palhaço, só falta o palhaço, e o palhaço pode ser você, ou eu, quem é que falta? Vamos cantar a outra, a outra é bem legal, que a gente gostava de cantar assim que a gente chegava. Bom dia, começa com alegria, bom dia, começa com amor, o sol a brilhar, os pássaros no ar, bom dia, bom dia, bom dia. Vocês lembram dessa música que a gente cantava? Era bem legal, não era? Não era bem gostoso? A gente cantava, a gente cantava, a gente tomava um café junto, logo, logo a gente vai estar juntinho pra fazer tudo isso de novo, tá bom? Hoje, a gente vai dançar mais uma música que vocês gostavam muito, muito antes de dançar na escola. Fui ao mercado comprar café, e a formiguinha subia no meu pé, eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Fui ao mercado comprar café, e a formiguinha subiu na minha coxa, eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Fui ao mercado comprar café, e a formiguinha subiu na minha coxa, eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Fui ao mercado comprar café, e a formiguinha subiu na minha coxa, eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Fui ao mercado comprar café, e a formiguinha subiu na minha coxa, eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Fui ao mercado comprar café, e a formiguinha subiu na minha coxa, eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Fui ao mercado comprar café, e a formiguinha subiu na minha coxa, eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Fui ao mercado comprar melão, e a formiguinha subiu na minha mão, eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. E a fomeguinha subiu no meu pulo E sacudim, sacudim, sacudim Mas a fomeguinha não parava de subir E a fomeguinha subiu no meu nariz E sacudim, sacudim, sacudim Mas a fomeguinha não parava de subir E aí, vocês gostaram da musiquinha? Lembraram da musiquinha da formiga? Olha que bonitinha a formiga é! Espero que vocês tenham dançado com a Pro, tá bom? Que Deus abençoe vocês E semana que vem a gente volta de novo, tá bom? Dança com a mamãe, com o papai, com a titia Dança, chama seus amiguinhos para dançar, tá bom? Que Deus abençoe, um beijo!